E aí, manos? Mais um... não sei o que o nome desse modo aqui. Ah, tem que fortificar a porra toda aqui, né, só. Eu vou ficar na lareira aqui. Pega os caras que vêm trabalhar. Mete o escudinho do outro lado da lareira aí, só pra não tomar aí na bunda. Puta, sabe o medo daqui? Os caras tiram do teto estranho. Hum? Eles te tiram do teto, mano. Foi o medo deles pegarem o refém nessa marotada, né? Tudo bem, fechar tudo aí. Então, galera, ó, se você não sabe o que acontece, tem uma horda de inimigos, eu, o ratão e o estéreo, a gente precisa proteger o refém até o final. É isso aí. Mano, o negócio começa todo aberto, vai tomar no cucho, ó. Eu não coloquei arame, caralho. Eu não coloquei arame, caralho. Mano, é que esse burro, mano, os caras são muito idiotas, velho. Tá aqui em cima, mano. Tá do lado aqui, também tá cheia. Mataram o refém, mataram o refém. Eu vou tentar reanimar ele de longe, relaxa. Relaxa. Nossa, já tudo se matando, velho. Ainda bem que a gente tá dando sorte que eles são burros. A ameaça foi eliminada. Boa. Dá pra fechar aí não, dá? É que eu vou fechar aqui não dá, mano. Não dá não, fodeu. Eu vou ficar aqui agora. Todo mundo tá bem? O ratão que tá mais machucado aí, mano. Eu me tiro pra cá, velho. Ratão, ah, puto foda aqui, mano. Os caras que vem de cima, velho. Caralho, que bobo de vir de cima é muito OP de viado. Eu tô aqui agora. Se der ruim eu pulo no buraco. Beleza. Ah, tem gente em cima. A gente tá esquecendo de usar as câmeras, mano. É que tem muito pouco de nós, mano. Pra usar a câmera. Eu tô usando. Ó, esperaram ali, esperaram ali. Pega essa aguarda aí pra ti. Tá. Eu pego a chaminé. Ah, caí. Putz, peraí. Vou tentar levantar. Fica aí, fica aí. Fica parado, fica parado. Tem um cara bem na frente. Te levantei, te levantei. Putz, sério, sério. Mas eu te levantei, não deu tempo? Não. Quando eu tô no chão eles não atiram. Mas quando você me levanta... Eu devia ter matado eles antes, então. É isso? É. Fodeu. Ai, ai. Não pode ficar parado, mano. Peraí. Figue. Tá. Figue. Tem que ir. 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 Boa, 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 vamos aí, vou deixar tudo aqui desse lado, que merda sério, não devia ter te levantado mano, devia ter matado os cara e depois de ter levantado, vamos pegar uma recarga, pô, essa parada aqui, a Filipa já é mais um aí que dá pra ajudar aqui nessa porra, hein, tudo sim, tá foda aqui Filipinha, só vai ver, o bagulho aqui agora tá louco, tá agente contra 50, eita, pode isso, pois é, 50 bot burro, é, mais assim cabeça pra ti, cabeça pra ti Boa, cara, vai do teto, do teto ali mano, tô quebrando aqui, ratão Sério? Sério? Eu não tô vendo de novo que eu tava dando tiro. Peraí ratão, peraí ratão, peraí ratão, peraí ratão, se esconde nisso, pô. É o filho da puta do escudo mano, não dá pra pegar ele não. Nossa, que sorte do caralho. Na perna ele morre. Na hora que ele abaixou o escudo, eu peguei dois véi, peguei ele mais um. Vou me reabastecer porque acabou meu dock. Caralho. Caralho. Como sem munição eu acabei de recarregar, essa porra não recarrega o dock. Ah, meu cu. Ah mano, fodeu. Puta merda. Ratão, acabou o dock, viu. Ah, eu tô concentrado mesmo. Calma ai. Puta merda. Puta merda. O cara usa termito e tá na porra da porta de madeira. Vamos cuidar desse ferimento. Ah não, não. Dá não. Nossa senhora. Agora vai. Felipa, vem aí. Abre o Rainbow Six aí, Felipa. Olha aqui, filho da puta mano. Na moral. Vou jogar a ultima, nego. Ainda estou, vamo. Rato é a ultima. Vai ganhar.